As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete, gente que coopera, cresce. A Secretaria de Minas e Energia realizará nessa semana mais três reuniões com o objetivo de ouvir a sociedade quanto às demandas a serem incluídas no Plano Energético do Rio Grande do Sul. Nessa quinta-feira, uma das reuniões será realizada no município de Camacuã. Segundo o secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker, o trabalho é pioneiro no Rio Grande do Sul, pois não vai se limitar a fazer um diagnóstico, mas também vai elencar as obras de infraestrutura necessárias. Segundo Redecker, o plano vai deixar claro onde está o potencial para a geração de energia no Rio Grande do Sul e os que podem ser melhor explorados. O secretário afirma que o Rio Grande do Sul dispõe hoje mais de 80% das reservas de carvão mineral do país. Entretanto, essa fonte de energia não tem sido usada plenamente em prol do desenvolvimento do Estado. Da mesma forma, ainda são poucas as iniciativas na exploração de energia solar, da biomassa, da energia a partir do lixo e, entre outras fontes de energia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto